Salve, pessoal. Fim da tarde aqui em Foz. Tô falando baixinho, mas hoje não tem ninguém dormindo. Hoje tá todo mundo acordado, final da tarde. Olha que dia lindo! E eu vou contar pra vocês aonde eu vou agora. Vocês nem acreditam. Fim de tarde? Será que eu vou pro Paraguai? Hum, acho que não, né? Eu vou saber aonde, gente. Vou contar pra vocês aqui. Na Argentina. Vai rolar muito passeio, compra de vinho, mercado. E eu vou mostrar a fila pra vocês. Será que tem fila hoje? Uma quinta-feira, cinco e meia da tarde. Vamos fazer o teste? Um resuminho pra vocês do que rolou. Olha, compras de milka. Até copo eu comprei, porque tava o preço muito barato. A gente não resistiu. De sério que eu me empolguei no queijo aqui, ó. Também. 300 gramas. Resenhas da vida na Argentina. Tem que comprar vinho sempre. Sim. Ó, eu vou levar um de cada de presente pra família. Então vamos ver. Pra finalizar, ainda rolou o Restobar Te Amarei Maitena. Uma carninha e uma massinha deliciosa. É a placa. Aqui, o vidro do carro tá todo sujo. Mandei lavar, mas não teve jeito. Aqui, ó. Viadutos tão fazendo novo aqui. Reto vai pras cadaratas. Aqui, chegando na doana. Sempre aqui não tem fila nenhuma. Maravilha, uma alegria. Doana brasileira, né? Quero ver. Depois que passar essa doana brasileira que faz tempo que eu não venho pra cá, hein? Vamos ver como é que tá hoje, hein? Aqui é assim, sempre bem tranquilo. Não tem fila de carro. Você não precisa registrar nada. Você não precisa fazer nada. Você passa reto aqui. Tem gente que deixa o carro aqui, pega o ônibus aqui, pra ir pra Argentina de ônibus. E quem quiser atravessar de carro, normalmente, passa pela doana. Só se você tiver alguma informação pra perguntar. Senão, na doana brasileira, você passa reto. E logo mais ali, você vai ter a ponte, que divide os dois países. Estão fazendo uma doana nova, mais perto da ponte. Então, vou mostrar pra vocês ali. Por causa da segunda ponte da Argentina, aqui na frente, eles estão fazendo uma doana nova. Então, logo mais, aquela doana ali atrás vai ser desativada. E a doana vai estar bem rente à ponte da fraternidade. Tá vendo ali, ó? Aquele viaduto ali, eles estão fazendo, ó. Porque vem a ponte nova que passa lá no marco das três fronteiras, aqui onde é tudo vermelho, aqui, ó. Do lado esquerdo, vai ser a nova doana. Então, aqui o fluxo de carro tá tranquilo. E quando tem fila, a fila já começa em cima da ponte da fraternidade. Então, hoje, você tá vendo que o fluxo, ó, tá indo. Não tem fila nenhuma. Ainda bem até agora. Porque quando essa fila tá aqui, ó, ó. Tá vendo? Verde e amarelo é o lado brasileiro ainda. Nós já estamos atravessando a ponte. Quando tem fila, aqui em cima já para tudo. Aí, você leva umas três horas pra chegar e passar do lado de lá. Então, hoje tá muito tranquilo. Tão vendo aqui, ó. Ainda estamos do lado brasileiro, verde e amarelo. Aqui, ó. Exatamente aqui, a gente já tá do lado argentino. Azul e branco. E não tem fila ainda. Então, hoje é uma quinta-feira, final de tarde. Muito provavelmente não tem fila mesmo, né? Quarta, quinta-feira é muito tranquilo pra você vir pra Argentina. Já estamos em território argentino. Então, acabando de atravessar aqui a ponte da fraternidade. E ainda podemos constatar que já não tem fila. Aqui, isso aqui é sempre um inferninho quando tem fila. A gente já fica por aqui. Não tem nem como passar. Os carros que vão pro Dutch Free, eles passam aqui nessa lateral, ó. Tá vendo? E vão pro Dutch Free. E quando eles saem do Dutch Free, eles não podem ir pra Argentina. Eles têm que voltar e pegar a fila lá atrás. Então, você imagina, num dia de fila, você vir pra ir no Dutch Free, pega na lateral aqui, no acostamento. Vai pro Dutch Free. Quando você sai do Dutch Free, você tem que voltar lá atrás na fila pra ir pra Argentina. As polícias ali na frente não deixam você sair do Dutch Free e entrar pra Argentina. Por que que acontece? Tem muita gente que finge ir no Dutch Free só pra cortar a fila e entra lá na frente pra ir pra Argentina. Aí, não dá certo, né? Não rola. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tudo liberado. Aqui na frente, um pouquinho à direita, tá vendo essa? À direita aqui, ó. Você já entra pra ir no Dutch Free. Aqui nesse pórtico ali, ó. Entra pra ir no Dutch Free. E quem vai pra Argentina permanece aqui na pista pra ir pra Argentina. Ó, fila nenhuma. Nós estamos entrando direto na aduana. Isso é fantástico. Maravilhoso. A gente quase não vê isso. Olha que coisa linda. Ai, adoro, adoro, adoro. Uhul. Olha o sol. Pôr do sol. Esse horário é lindo vir na Argentina. Aqui você vai esperar um pouquinho pra fazer o registro da sua entrada na Argentina. E se eu contar pra vocês aqui que já rolou um estresse aqui agora. Mas rolou estressinho, sabe? Sabe por quê? Identidade, não é incrível? Anos na fronteira. Anos. Sandra falou que deu identidade na minha mão antes de sair de casa. A identidade dela era pra eu colocar separado já pra entrar aqui. Chegou aqui na fila agora e ela falou assim, cadê minha identidade? Eu falei assim, tá na sua bolsa? Ela falou, não, na minha bolsa não tá, porque eu te dei na sua mão lá em casa pra você entrar, pra gente entrar aqui com a identidade. Aí eu falei assim, não. Você não ia dar a identidade sua na minha mão. Pra que que dá a identidade na minha mão se cada um vem com a sua bolsa? Treta. Treta. Aí tretei. Aí olha só, gente. Ainda ela falou assim, vamos ver se eu consigo entrar com isso. Lógico, gente. Com isso aqui consegue entrar, tá? Isso aqui é carteira de motorista válida. Entra. Assim, ó. Identidadezinha também entra. Só não entra carteira funcional, tá? É, aqui, ó, na fronteira, tá? Então tá tudo certo. A gente vai entrar, mas que rolou estrezinho, já rolou. Porque a gente achou que nem a carteira de motorista não tava no carro. Isso porque a gente é assim, sabe? Desavisada. A gente nem mora aqui na fronteira há 30 anos, né? Imagina. Mas o bom é que a gente ia voltar pra casa bem rapidinho. Porque faz o quê? Nem 10 minutinhos que a gente saiu de casa. A gente já tá aqui, ó. Já tá aqui na fronteira já. 10 minutinhos, olha só. Aqui, então, com o seu documento em mãos, você faz o seu registro. Quando você vai viajar pra dentro da Argentina, em outras cidades, também mais longe, é aqui que você faz o registro também. Você informa até aonde você vai, quantos dias você vai ficar. Tá listo? Entramos na Argentina. Olha aqui. Eu quero mostrar pra vocês que não tem fila pra ir hoje. Mas pra voltar, deem uma olhada aqui do lado esquerdo. Quantos carros já parados aqui, ó. Isso aqui é uma fila pra voltar da Argentina, tá? Então, tem um posto de gasolina ali do lado esquerdo. Muitos carros, eles entram na fila do posto de gasolina. E muitos carros já estão na fila aqui, ó. Voltando para Foz. Voltando para o Brasil. Né? Então, a fila já tá grande. Quando nós voltarmos à noite, provavelmente vai ter uma filinha também. Mas é assim, vocês sabem que pra Argentina não tem como vir a pé. Não é como o Paraguai que você atravessa a ponte a pé. Aqui é o cassino, ó. Do lado direito. Aqui você tem que atravessar ou de ônibus ou de carro. Não tem jeito de atravessar a pé porque a cidade fica longe. Ó aqui a filinha do posto de gasolina, ó. Mais tarde, quando a gente voltar, provavelmente a fila vai tá aqui atrás também. Então, só pra explicar pra vocês, né? Não dá pra vir a pé. Tem que vir de carro ou de ônibus. Como vocês estão vendo aí, os ônibus que atravessam a fronteira. Já deixei no vídeo aí falando das informações. Os horários dos ônibus também. E, ó, o pôr do sol tá lindo. Nós estamos pegando uma rua alternativa aqui, ó. Bem atrás. Onde nós passamos na frente do cassino. Agora a gente vai passar atrás do cassino. Não fomos pela avenida principal. Nós estamos cortando aqui por uma lateral. E vamos sair bem no centrinho da Argentina. Ali perto da rodoviária. Onde tem os restaurantes. Estamos indo rumo ao mercado. Hoje nós vamos visitar o mercado EOS. E vamos visitar. Do ladinho do mercado tem a vinícola, a adega. Onde nós vamos hoje na Oda comprar uns vinhos. Aqui o La Terranza é um restaurante bom também. O restaurante do cassino, tá? Então, se vocês quiserem passar uma noite aí, jantar. Vale a pena. Aqui estamos chegando já no centrinho. Tem uns hostels aqui nesse local. Uns hotéis também. E nós vamos direto ao supermercado. Ah, não. Resolvemos que não vamos ao mercado. Nós vamos no marco das três fronteiras. Primeiro, ver esse pôr do sol. E depois, na volta, a gente passa no supermercado. Porque senão o pôr do sol vai embora. E a gente não vai ver aquela beleza. Então, como eu falei pra vocês em outros vídeos. Na Argentina, eles curtem muito essa coisa da Rambla, né? Que é aquela costaneira. É uma rua onde fica na lateral do rio. E sempre na cidade da Argentina tem essa costaneira. A gente que fez essa viagem de 7.500 quilômetros pela Patagônia. Que você pode acompanhar aqui no canal. Sempre tem um atrativo na costaneira. Aqui, em Porto Iguaçu, tem o marco das três fronteiras, tá? Que é pra onde a gente tá indo agora. E a costaneira do rio. Então, lá as pessoas se encontram no final da tarde. Colocam as cadeiras. Tomam os seus mates. Os seus tererês. Ficam olhando a costaneira. Aqui tem uma praça, ó. Não sei se dá pra vocês verem que já tá sendo iluminada. Aqui o pessoal se encontra também pra tomar mate. E todas as cidades da Argentina, eles são acostumados a ficarem nas praças no final da tarde. É cultural. E aqui em Porto Iguaçu, também. Então, essa pracinha foi revitalizada há pouco tempo. E o pessoal curte bastante a questão da praça. Nós vamos continuar aqui. Estamos quase chegando no marco. E vocês podem ir analisando a estrutura da cidade. A forma como a cidade é colocada. Bem diferente. Então, muitas pessoas que vêm até Foz do Iguaçu. Preferem passar uma noite ou duas em Porto Iguaçu. Até mesmo pra conhecer as cataratas do Iguaçu. Que fica do outro lado. Nós estamos indo agora pra um lado oposto. Nós estamos indo pro lado do marco das três fronteiras. Onde dá pra ver o Brasil, o Paraguai e a Argentina. As cataratas ficam pro outro lado. Aqui nessa avenida, bem pertinho do centrinho, tá? Tem vários hotéis nessa avenida também. Onde você pode se hospedar. E a diversão à noite são vários bares e restaurantes aqui na Argentina. Então, se você quiser aproveitar, durante o dia conheça as cataratas. Passe uma noite aqui. Faça uma degustação dos restaurantes que são maravilhosos. Vá até a feirinha. Compre os seus vinhos. Aproveite que vale muito a pena essa estadia. E ficar uns diazinhos na Argentina. Aqui nós já estamos chegando no marco. Tem a parada do ônibus aqui, ó. Esse ônibus verdinho, ele transita dentro da Argentina. Você pode pegar o ônibus pra ir pras cataratas também, se você quiser. Dá pra ir de ônibus. Você chega de Foz, para no centrinho, para na rodoviária. E aí você já pega um ônibus pras cataratas. Ele passa nessa avenida principal. Então, é super tranquilo também, tá? Aqui a gente resolveu fazer uma pausa pra ver o pôr do sol aqui no marco. E depois a gente vai pro mercado. Só vai fechar, né? Mas a ponte aqui do lado da Argentina tá linda. A gente não tinha visto daqui ainda. Olha só. Aqui é a parada de ônibus. Nós estamos andando. Vamos nos deparar ali com o marco das três fronteiras. Dá pra ver. Ficou uma vista linda. Dá pra ver a ponte nova. Que liga o Paraguai à Foz do Iguaçu. Dá pra ver também a roda gigante. E tô aqui, né? Me divertindo um pouquinho. Aí olha pra trás, fala o botão. A vista que eu falei pra vocês da roda gigante e da ponte. E a noite fica tudo iluminado. Aquela roda gigante e a ponte ali, ó. Tudo iluminado. E realmente, a vista ficou linda do lado de cá. Porque eles estão tendo uma visão privilegiada, né? Que é essa visão do Brasil que ficou fantástico. Um marco aqui, ó. Esse azul e branco. Aqui, gente, à noite, no verão, saem uns jatos de água. E essa praça aqui vira um chafariz. As pessoas andam no meio dessas águas. Tem gente que toma banho ali. Eu já vim de bicicleta à noite aqui. E realmente, o pessoal toma banho. Cada quadradinho desse aí, ó. É a água que jorra pra cima. A ponte nova, que é a ponte que liga o Paraguai à Foz. É essa ponte onde eu falei que tá saindo uma doana nova lá na frente. Tá? Olha só que linda que ficou. E essa roda gigante é lá no marco das três fronteiras brasileiro. Quando você faz o passeio do marco das três fronteiras no Brasil, você fica ali onde tá aquela roda gigante. E aí, você tem a vista de lá pra cá. Aqui, tá vendo, ó? Olha lá o marco brasileiro. À noite, tem um espetáculo ali de dança. Então, ali é o lado brasileiro. E do lado paraguaio, fica do outro lado do rio. Não tem muita atividade lá. É meio parado o lado do marco paraguaio. O pôr do sol tá lindo hoje. O rio tá lindo. Esse ônibus aqui também é um ônibus que ele transita em Foz do Iguaçu. Está aqui na Argentina. Tem feirinha? Tem feirinha. Aqui na região do marco tem feirinha pra aquelas pessoas que querem comprar banquinhas. Mas eu nem vou filmar muito pra vocês as feirinhas aqui, que nós vamos direto para o supermercado. Aí sim, eu quero fazer um filminho bacana pra vocês, mostrando o que vocês gostam de ver aqui, preços. E hoje a cotação tá assim, ó. Pega esse preço, divide por 125. E aí vai dar o preço em real. E tá aqui o que eu amo, né? Esse Routini, 24,80 na Argentina, no Brasil até 141. Luiz de Bosca, 40 até 170 no Brasil. La Linda, 26 e 40, 74 no Brasil. Ótimo custo-benefício. Olha aqui, Santa Júlia. 27 na Argentina, no Brasil 70 reais. Olha o Salenten, 25 e 60 na Argentina, 144 em média no Brasil. Dá pra ser feliz? Olha aqui o Sauros, 21 e 60. E eu vou mostrar pra vocês como a gente sofre na fronteira, porque esses vinhos são todos custo-benefício e com preço maravilhoso. Aqui eu tô no mercado, mas eu vou entrar na vinícola já já, aqui do ladinho. Olha, 7 reais esse reservadinho aqui. Nossa, muito barato. Então, eu vou entrar na vinícola daqui a pouco e vou levar ali da vinícola, porque a vinícola e o mercado aqui são o mesmo dono. Então, os preços são muito parecidos. E lá na vinícola tem mais opções. Então, aqui eu só tô mostrando pra vocês, mas eu vou levar os meus hoje da vinícola. Mas quando eu tô com pressa, eu pego no mercado mesmo. Esse mercado EOS aqui tem o mesmo valor da vinícola. A Lamos Malbec, amo muito, 24 aqui, 80 a 110 no Brasil. Escorrela Gascon ou Gascon, 24 na Argentina, de 100 a 140 no Brasil. É outro vinho que eu recomendo. E falar de vinho e não falar de queijo na Argentina, não tem como. Os melhores queijos argentinos. Enquanto aguardam minha senha a ser chamada, vou mostrar pra você como é que eles vendem as frutinhas secas, os temperos, todos embaladinhos aqui no supermercado. Uma sessão especial só de especiarias e frutas secas. Como eu não resisto a sessão, eu vou pegando um pedacinho de cada pra experimentar. Então, olha só, já vou enchendo o meu carrinho aqui com o meu vinhozinho. Vou levar parmesão, vou levar holandês, gouda. Vou levar mussarela, vou levar queijo molinho pra fazer sanduíche. Olha, eu tô enchendo o carrinho de queijo porque eu amo. De sério que eu me empolguei no queijo aqui, ó. Olha o parmesão. Esses queijos no Brasil costumam custar acima de 130 o quilo. Aqui, metade do preço. Mais um girinho por aqui na sessão das bolachinhas. Olha as galetitas. Vamos vendo. Precinho bom também. E eu quero ver, mostrar pra vocês aqui uma erva uruguaia, que eu gosto muito. Canárias. Pensa numa erva boa. Essa aqui é mais ou menos o mesmo preço que o Brasil, 14 reais. E essa vocês não precisam comprar na Argentina, porque eu tenho lá no Empório da Vila, ali em Foz, tá? Erva boa. Chazinhos de sachê, nada de muita novidade, mais ou menos igual ao Brasil. Preço também bem parecido com o do Brasil. Os sabores também. Camomila, que eles chamam de manzanilha, bordo. Todos os tipos você encontra aqui também. Em torno de 4,80 a caixinha, subindo um pouquinho pra 5,80, depende de quantos sachês vem aí em cada caixinha. Então, o preço mais ou menos bate com o preço do Brasil. Essas caixas maiores, em torno de 11,20 reais. Chá preto, chá vermelho. Todos os tipos de chás. Lindezas, se vocês estão gostando, não esquece de dar uma forcinha pra Erika nesse canal. Curte, compartilha, manda pros amigos. Ajuda a divulgar esses resenhas sobre a vida na fronteira, ok? Ah, e vou lembrar a Erika de não esquecer de mostrar a Milka. Que tem muitas pessoas que perguntaram sobre chocolate Milka. Muito bem lembrado, Rezenildo. Olha aqui, alfajor Milka, 480 pesos. Vamos ver isso em real? Em real, 3,80 reais cada alfajor destes Milka. Mas tem alfajor mais baratinho também. Olha esse aqui de 203 pesos. Então, 1,60 reais esse outro Milka aqui. E tem alfajor por menos de 1,00 também. Barra Milka, aqui no mercado, 8,80 reais, vários tipos. Quem aí gosta de chocolate Milka, me conta. E eu quero mostrar também um bombom especial Milka que eu vi aqui. Então, essas barrinhas, todas elas, 8,80, tá? Então, marque aí pra vocês verem. Quem perguntou, esses bombons aqui embaixo. R$ 22,30 a caixa do bombom Milka. Já falei no outro vídeo e vou repetir. Sabão em pó, gosto de levar porque o preço é bom. Vale a pena. Detergente também vale muito a pena levar. E também me perguntaram muito de fraldas que eu não faço a mínima ideia de preços. Mas vamos ver um pouquinho aqui se vale. R$ 38,40. Eu não faço nem ideia. Me diz aí. É mais barato que o Brasil? Tem vários tamanhos nessa faixa de R$ 38,00. Pampers. Essa é conhecida no Brasil. R$ 5,78. Oito fraldas. Essas marquinhas. Aqueles tapetinhos que o pessoal coloca também no chão pra fazer xizinho. Os animais em estimação. Câmbio Dental R$ 4,99. Colgate. Nessa faixa de preço mais ou menos. Aqui achei Pantene barato. R$ 6,25 o grande. R$ 4,55 o menor. Tá barato, né? Eu acho que o Pantene tá barato. Faz tempo que eu não uso Pantene. Mas acho que tá bem em conta. Esse aqui é bem barato. Aqui é Reksona R$ 5,69. Acho que no Brasil tem média de R$ 13,12. Não sei. E aqui, ó. Essa sessão, pessoal, curti muito que é o doce. Mas eu vou mostrar pra vocês só um. O Ilolai. Que pra mim é o melhor doce argentino. Um dos melhores doces argentinos. Esse aqui é baratinho. R$ 968,00. O Ilolai R$ 6,60. O de cima também deve estar em torno de R$ 7,00 e pouquinho. Ilolai, pra mim, é um dos melhores. Se você quiser levar um doce de leite bom, fica a dica pra você aqui, tá? E vale a pena levar. O leite também é o preço mais ou menos do Brasil. Siga R$ 40,00. Eu acho que tá mais caro que no Brasil, né? Suco. Esse suquinho é bem gostoso. R$ 5,21. Bajo de maçã. Tem de durazno, que é muito bom também. De laranja. Passo de los Toros Sierra. Uma bebida de pomelo. Muito gostosa. Cerveja autêntica e típica da Patagônia. Que a gente gosta de tomar aqui na Argentina. Depois eu vou tomar um choppinho Patagônia hoje. Olha a caçarola. Essa caçarola eu achei bem bacana. Com preço bom. R$ 87,00. Eu acho que tá um preço legal. Tô mostrando um geralzão no mercado da Argentina pra vocês conhecerem, tá? Mas essas coisinhas assim eu não vou levar agora. Eu só tô mostrando. Copos. Isso aqui tá bem legal. R$ 3,00. Tem copos de todos os modelos. Eu achei o preço bacana. Essa média de R$ 5,00 no Brasil. Tem o meu carrinho aqui, ó. Os Milkas que eu falei pra vocês. Já mostrei o precinho do Milka lá atrás. E só tô mostrando aí as comprinhas. E eu vou terminar essas comprinhas por aqui. E vou pra Oda. Pra Vinoteca aqui do ladinho. Só que eu vou deixar pra mostrar pra vocês a Vinoteca e os vinhos no próximo vídeo. Pra não deixar vocês cansados. O vídeo tá com 22 minutos mais ou menos. Eu e a Sandra aqui dando um tchauzinho pra vocês. E no próximo, então, eu volto pra mostrar pra vocês a Vinoteca. Fiquei aqui conferindo. Eu acabei levando seis tipos de queijo. E depois cheguei em casa. Num outro dia, vou fazer uma picadinha lá com vinho e um risotinho. Vou mostrar pra vocês depois, tá? Porque o Resenhas da Vida gosta de mostrar o que faz também. Esse queijinho mole pra fazer um sanduíche é delicioso. Me diz aqui se vocês gostaram. Quais informações vocês gostariam que eu visse pra vocês na Argentina. Se eu tô muito rápida. Se eu falo muito rápido. Comenta aqui pra mim, tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem comigo aqui. No próximo vídeo, vou mostrar oda pra vocês e tudo mais sobre a Argentina. E agora, saindo aqui do supermercado EOS. Espero que tenham gostado. Tchau!